Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de viver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu ia pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz Até a morte nos levar É quando chega a tardinha Que vejo anoitecer Às vezes choro sozinho Recordando de você A noite vou na capela Fazer a minha oração Pedir a Deus que me ouça E faça a nossa união E faça a minha oração E faça a minha oração E faça a minha oração É para você